Porque teve uma moradora de Itaberaí que deu a luz em casa com a ajuda de policiais. Para, Alexandre! Para de atrapalhar! Ele já chorou, já. Ele já chorou. Já chorou? Já chorou. Gente do céu, cada vez mais. A polícia ajudando aí, é bombeira, é todo mundo entrando aí, né? Fazendo o parto do Douglas Fernandes. Minha casa tá toda aberta. É isso mesmo, viu? Isso aconteceu na cidade de Itaberaí, que fica bem pertinho. Aqui da capital, a 100 quilômetros. E lá na cidade, Silvia, olha só que interessante. Esse é o tipo de notícia que a gente gosta de dar. Tava chovendo bastante. Então, os pais dessa criança aí, que a gente mostrou agora há pouco, a mulher estava no trabalho de parto. O pai, então, decidiu ligar pro SAMU e pros bombeiros. Só que, como tava chovendo demais, não tinha ambulância pra poder atender naquele momento esta ocorrência. O pai não pensou duas vezes e acionou o pessoal do batalhão, do 24º batalhão lá da cidade, que, de prontidão, foi até o local e, chegando lá, constataram que a bolsa estava rompida e os dois policiais tiveram ali a responsabilidade de realizar esse parto. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Tenente Leal, que tá aqui ao meu lado. Tenente, boa noite pro senhor. Um momento de muita alegria pra esses policiais que enfrentaram essa situação, que, de certa maneira, já é um pouco corriqueira na vida dos policiais, né? Boa noite. Boa noite, Silvia, a todos. Boa noite. Os policiais se emocionaram, né? Porque é uma situação atípica a atividade policial. Ontem, por volta de 11 horas, recebemos um chamado de um esposo desesperado, porque já havia feito contato tanto com o SAMU, com os bombeiros, mas, de coerência até mesmo da chuva forte que teve lá em Tabaré ontem, eles estavam ocupados, estavam em outras ocorrências. Então, nosso compor empenhou duas equis para ir até o local e, chegando no local, se depararam com essa gestante, né? Que estava já em trabalho de parto, sentindo dores, contrações, né? Perdeu, perdendo líquido e sangue ali no momento. Ela estava ali com o esposo, uma filha também que ela tem, de cerca de 5 anos de idade, né? Deitada no colchão, no chão. A situação, inclusive, é um pouco precária dessa família, infelizmente. O fato é que os policiais chegaram lá e deram continuidade e retiraram com vida essa criança, né? De dentro da mãe. Socorreram, fizeram esse parto lá. Os policiais do Trigésio 4º Batalhão de Itaberaí. E, em seguida, né? Optaram por não cortar o cordão umbilical, justamente, né? Porque não tinha meios, os meios ali necessários, higienizados também, inclusive, para isso, né? Optaram por levar essa mulher e o recém-nascido ao Hospital Municipal de Itaberaí. E, lá chegando, ela recebeu o atendimento especializado dos médicos e enfermeiros. Inclusive, parabenizaram, né? O empenho dos policiais nessa ocorrência. Silvia, agora imagina a emoção dos policiais. Porque, no momento que ela é colocada dentro do carro, juntamente com a criança, o policial foi segurando a criança, a mãe do lado, com o cordão umbilical, até chegar no hospital. Exatamente. O policial, a todo momento, né? Esteve com essa criança no colo, até chegar no hospital. Do setor Itavira até o hospital, a uma distância, mais ou menos, de 5 a 6 quilômetros de Itaberaí, de um local para o outro, né? Então, duas equipes, uma foi fazendo, inclusive, segurando o trânsito, né? Para que fosse chegada aí com mais eficiência, mais apta o hospital, né? Até mesmo para a viatura também não ficar parando a todo momento, em decorrência do Estado, tanto da criança quanto da mãe. E, felizmente, o final foi feliz, né? Nasceu uma criança, um menino, chamado Isaías, né? A mãe e o filho encontram-se no hospital municipal de Itaberaí e estão hospitalizados ainda, mas apenas de observação que ambos passam bem, felizmente. Agora, então, quer dizer que os dois passam bem nesse momento e o reencontro com os policiais vai acontecer? Vai acontecer, né? Inclusive, está combinado para ser amanhã, inclusive. Os policiais querem voltar lá, justamente, até mesmo para presentear essa criança, dar fralda também, cesta básica que a família precisa, né? É uma mulher, na verdade, uma adolescente de 17 anos, que é a mãe dessa criança, né? Que foi ontem amparada pelos policiais do FGES 4º Batalhão. E tem um esposo também que é aposentado já, porque ele tem uma dificuldade na saúde. Então, eles estão dependendo de um apoio, né? Passou por essa primeira etapa, que foi o nascimento do filho, mas agora ainda continua, quer criar essa criança. E os policiais do FGES 4º Batalhão amanhã vão até ela para dar alguns presentes. Tenente, rapidinho, só para a gente encerrar, que sentimento o policial tem numa ocorrência como essa? Um sentimento de gratidão, né? Até porque tudo que a gente faz, a gente faz, né? Eu falo por mim que sou policial, pelos policiais que eu conheço, porque a gente faz com aquele intuito aqui que nos faz bem, que a gente também faz parte da população. Então, poderia ser com algum parente da gente, algum irmão ou prima. Então, é um sentimento de gratidão, que foi visivelmente visto, né? No vídeo, com o policial ali, pegando essa criança no colo. E também, até mesmo pelas felicitações que todos eles receberam no nosso grupo privado de WhatsApp, nosso comandante também do batalhão, do regional, felicitou e parabenizou esses policiais por essa atitude. Oi, Silvia. Não, agradecer, né? Porque eu acho que é mais tenso fazer um pato que prender o bandido, né? Que eles já estão muito acostumados. Agradeço demais aos nossos policiais e também pela sua participação. Eu volto contigo dentro de instantes aqui no Cidade Alerta.